Magione tem só 20 meses de governo. Lula e Palocci, apenas 18. Os três acabaram de arrumar a casa. A partir de agora, eles vão poder fazer tudo o que sempre quiseram fazer por Ribeirão. Dê mais tempo a esta parceria. Dê esta chance a Ribeirão. Magione, Palocci e Lula. A maior parceria da história de Ribeirão. Amém.